Música Eu não shivitei muito bem mas ta bom Eu to muito bem este tipo tem cara vindo aqui e ta tudo morto É interessante a ninguém pegar bazuca Tem uma alga no meu lado Tem uma alga no meu lado Tem um cara de ser vindo andar aqui Humm só que ta sem a arma Sem arma até aqui Eu falei que tinha uma alga em cima Perilou aqui ó Perilou Perilou Tem que puxar pelo antes de mim dentro. Vem comigo. Postou aqui, tava querendo se dar o lote. Peguei um. Tô procurando, é só tu. Tá, tá ligado aqui na cartinha. Vou tentar ajudar, vou ajudar. Tá de bom. Tem que ping. Tá só o kit. Tem duro embaixo ainda, tá? Aham, comigo. Peraí, peraí, ele vai ter uma surpresinha. Ah. Só vai. Jogou bem, mano. Bom jogo. Nictime é morto. Esse outro lado do vermelho. Ah, pinguei no cara aqui. Tá preso ali. Tá bem, Tech? Eu tô bem demais. Tem o cara pra aqui, pro meu lado. Ah, eu vi. Tem dentro do bagulho. Bora. Ah, conseguiu o meu ping. Tá. Aqui. Noquei ali no meu ping. Boa. Posso fazer uma manga pra você comer, tá? Tá, faz, faz. Não, eu fiz a game na esquerda, vou fazer uma manga pra você. Manguei dentro, pera. Tá bem. Nossa. O cara tancou o tiro de véi. Foi pro fora, tá? Vai ficar na direita. Boa. Ah, meu amigo, que eu não caí. Mais aqui dentro. Mais aqui dentro. Dá uma volta em mim. Uhum. Vai agendar. Tô no pay kit. Eu tenho. Passei, não vi nada. Tá, eu vou de debes. Passa pro lado. Vi nada de novo. Nada. Ele tá tentando. Ele tá pela maldade. Tá aqui por fora. Abriu, 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 abriu. Tá aberto, tá aberto. Segura, 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 segura. Morreu. Tec, eu vou aqui pro me pra pegar um kit e um colete 3. Vai lá. Isso aqui é exposto aqui. Ai. Tem que ter molotog. Tem outros kits aí, pode pegar tudo. Tá picando, segundo andar. Tá preso ali? Vou fazer molotog. Correu. Ele não quer tomar um capa dessa arma, não. Já sei até onde ele vai tá, ó. Olha o predict. Tô na mira. Olha o predict, ele na direita fora, ó. Um. Ah. Ah! Entrou de novo, será? Sim, entrou, entrou. Passou o kit. Tá na escada, banguei. Vem pra cá. Tá cego. Não tá cego, tá de DBS. Entra, entra. Fecha perto. Não, não. Entra na direita. Tô lá. Eu vou morrer. Tem um na minha esquerda e eu acho que um na janela do triplex. Tá. Tem um cara... Tem um cara no meu ping aqui, ó. Tá, vou cravar na esquerdinha aqui. Tá, vou tentar cravar nele. Um de vida. Mano, tá com um de vida. Tomou dois tiros pra cair, porra. Ah, não é possível. Eu quero dar dois aqui atrás. Eu sei, eu sei. Mano, o que que tá acontecendo? Tem granada? Me dá utilitário. Dropei. Bot off também. Tá de boa. Aqui eu matei. Ah, não é possível. Mandar uma por cima. Aqui eu fui na panela, foda- Ele tava seguindo. Deixa o primeiro loot aí pra tu. Teve tiro ou pra essa casa do nosso lado ou pra lá, tá? A nossa esquerda teve tiro tirando. Ah, não, não, não. Tá aqui não, Mark. Carro vindo. É dois. Para de atirar, para de atirar, só para. Para de atirar. Para de atirar. Vou no caça do laranja. Finaliza o cara para ele parar de passar a infra aqui. Vou no caça do morro. Tem três nele. Gente, o que que tá acontecendo? Árvore do laranja. Boa, boa. Não, era outra, tá? Era outra. Sim, sim. Eu não vi que a gente ia parar. Boa, boa. Tá pra direita agora. Mesmo lugar. E eu fazer morteiro só de brinques. Foda-se. Então eu não vou finalizar. Então eu não vou finalizar. Tá ali, ó. Mas não vai alcançar, eu acho. Só vai, só vai, só vai. Só o mínimo. Vai no mínimo. Eu fiz. Ai, miss, ele é. Noquei de novo. Ah, é mais pra frente, pô. Mentira. Tu acabou. Ah. Ai, não sabe fazer a conta. Botei o mínimo na chanquia. Mano, ó. Nem abri o mapa. 100... 160, você tinha acertado. Eu nem abri o mapa. Ah, entendi. Aí se perdeu. Perdeu o outro aqui de morteiro. Tiro foi pra montanha, né? O tiro foi pra casa aqui. Ah, direto. Parece Android. Parece um bait. Na pedra ali, parado. Esperando. Já. Ah, é uma só. É porque eu não sabia se era 100 metros. Ou armazinha roubada da peste. Mataram o bot, eu acho. Mas tem um cara close por aqui. De M4. Pode ser skip. E o juiz, que que é isso? É, então, não sei, vai. Não sei se era... Ayrton ficou com essa arma na mão. Não era, bot. Tem que ter coragem. Tem cara na casa ali. É só uma no capa, fi. Não, é mesmo assim. O cara de back, ele pode entrar correndo. Ele tem que se garantir muito. O cara... O cara era bem do novatinho. Opa. No Moro. Tem cara naquela direção e tem cara na casa que vai ter que sair. Opa, lá em cima. Ah, talvez seja o das casas que saiu. É. Não, não, não. Não, tem aqui. Dois. Mano, quando eles saírem a gente tira. Vem pra mim, vem pra mim. Tá, tá, tá. Aqui é muito fácil de matar eles, vai. Muito. Eu não sei se vou tomar de lado, mas aqui... Ah, me viu. Cravado. Não sei o que esses caras vai fazer não. Tão me smocando aqui, pra não tomar. Aham. Deu vault, dei tiro nele. Olha o bagulho do laranja. Nossa, ele só apuntou. Que isso, que isso, Hiro? Ele só apuntou no aberto. Ah, lindo. Que isso, pô. Os dois ponteando junto. Ah, morri novinho. Eles tomaram esse pé. Eu acho que ele tomou, sim. Opa, o aspecto tomou mesmo. O massa é da W. O cara que tava me atirando tomou knock, né? É. O da W morreu. Sim. Nossa, mas eu não tenho jogo nessa safe. Olha essa safe, mano. Que troll. Fui direita. Aproveita que os caras tão trocando. Só sobe. Acho que tu nem atira muito. Não. Direita pra cima do que vai focar em tu. Ah, sim, mas... Aqui, acabou pra mim. Eu não consigo passar se esse cara tá mirando. Sim, sim. Na moral, essa parte deu tudo errado pra mim. Tá louco. Ah, meu Deus do céu. Tá, ele morreu. Sim, sim, sim. E o outro tá me focando. Eu morri. Não tem como. Não tem jogo nenhum, ó. Vê se essas pedras da direita é cover. Pra estradinha da direita. Não, não. Lá da direita. Essa daí, né? Ali é. Mas como é que eu chego lá? Não sei. Não chego. Confio no K1. Ah, que pecado. Não dei capa. Se fosse capa eu matava e ganhava. Joguei mal. Que pecado. Diz que ia fazer essa arma quando tá no meio da aberto. Tipo, não dá pra atirar rápido. É. Não, mas tá bom. Foi bom. 15 killzinha. Quase 17. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.